Ele foi paralisado por consequência, mas nós não prejudicamos o aeroporto com a construção do viaduto. Se vocês olharem, o retorno da alça e do ramo são cegos. Eu mudei o projeto ali, olha uma foto aérea, um dia desse alguém botou, estava olhando, você vê que o ramo que vem do sul, Taitabuna, ele tem um mergulho e fecha, exatamente para não perturbar o aeroporto. E o retorno do viaduto para o norte, você pode olhar que são quatro pétalas, essa pétala é menor, exatamente também para poder andar aqui, não para o aeroporto. Então, engenharia, você pode tudo. Aí começamos a estudar. Qual é a conclusão? Nós não podíamos reduzir a largura útil da ponte, porque essa ponte, tudo bem, a gente sabe que nós estamos em um país pobre e nós estamos em um estado pobre dentro de um país pobre. Às vezes até porque é mal gerenciado, não me cabe a mim aqui falar. Mas a realidade é essa. Então, nós não podemos pensar em coisas grandiosas. Quando foi fazer o projeto, a Constituição apresentou um projeto com pista única. Eu disse, rapaz, nós estamos fazendo uma coisa para desafogar o trânsito de Leos. Mas, imagine você, se um ônibus quebrar, eu com o canteiro central, como é que esse ônibus vai passar? A outra, pelo menos, é pista assim, mas não tem canteiro central. Não existe isso. Então, nós alargamos. Tem oito metros de pista para cada lado e dois metros e meio de acostamento. Com isso, dá 21 metros. O canteiro central, a Constituição fez com dois metros e meio. Até, como eu disse antes, era pensamento fazer o mirante. E aí, achou que aquela história é melhor você deixar para o futuro do que na frente não poder fazer. E ficou a largura de dois metros e meio para o mirante futuro. Você perguntou, por que dois metros e meio para um canteiro central? Quando um tubo que for passar ali é de 800 milímetros, que seja. Mas é porque tinha essa previsão. Aí, nós estudamos hoje, que eu não sei, daqui a 30, 40 anos, ou algum governante resolver fazer esse mirante, que ele pode fazer pelo lado da fundação do Masto, até porque não vai perturbar, como eu disse anteriormente, o tráfego da ponte Léus Pontal. Então, você vinha com uma balsinha, fazer um turismo, você pegava o elevador, subia pela lateral do mirante, dois elevadores panorâmicos, um de cada lado, para poder você ter um contrapeso, e não tem problema com a estrutura. E aí, você não tinha problema com a ponte. Aí, quando eu lembrei disso, falei, rapaz, vamos estreitar para um metro e vinte, o canteiro. Se você pegar 497 metros, que era a extensão da ponte, multiplicar por dois e meio, você vai contar uma área de mil e duzentos e pouco. Se você pegar um e vinte, que é hoje, e multiplicar por 1533, que ficou a largura da ponte, você vai encontrar metade da área. Então, ficou mais barato. E qual é o outro grande lance de economia? Por que a ponte estalhada? As coisas, às vezes, a que a gente está falando aqui, mas eu sou muito criticado, às vezes, pela minha engenharia. Mas, rapaz, você é da região, quer uma coisa melhor. Não é que eu queira uma coisa melhor para a região. É porque eu conheço a beleza da Baía do Pontal. E você já é um cartão postal por natureza. Se você puder criar um equipamento que dê uma ênfase a essa baía, que levante ela, às vezes, para um custo que representa 3%, 4%, 5% do valor do projeto, eu acho que você tem que lutar por isso. Aí eu assumo a estabilidade, a engenharia toda era contra a ponte ser assimétrica. Mas eu mostrei o desenho para ele, fizemos até no site, saí com isso, e vi de alogios, porque a ponte, ela ia ficar no março, logo depois da ponta do Morro do Pernambuco. Aí você saía daquele estágio ali, era uma coisa que realmente ia embelezar. Quando você ampliou, você está olhando ali no desenho, quando você ampliou, opa, quando você ampliou para cá, o março que estava aqui, do lado do canal, ele passou para aqui. Você olha que aqui está para o Morro do Pernambuco. Já ficou uma simetria natural pela própria ponte. Aí é engenharia. Você não vai gastar um dinheiro sem necessidade, você tendo um equipamento que vai embelezar. A ponte não ficou no meio. Doutor Sal, o Morro do Pernambuco, então, está à esquerda, aqui que está observando. Aqui é o lado sul, Morro do Pernambuco, e aqui o lado norte, e Léosa, a Praia do Cristo. Ok. Então, você vê que perdeu o sentido do style. Então, aí, nós jogamos ela para ser simétrica. Com isso, não precisa ser engenheiro, se eu estou aqui puxando a mesma força. Os esforços são os mesmos. Mas se eu boto ele aqui um pouco mais forte do que eu, para puxar o do lado de cá, lógico que ele vai me derrubar. Então, eu tinha que fazer um contrapeso de concreto aqui, para poder eu equilibrar, no caso, é a simétrica. E com isso, eu tenho um esforço maior nas fundações. Quando eu botei simétrica, eu reduzi ainda mais o volume do concreto, e aliviei as cargas da fundação. Fizemos a reavaliação, essa ponte ficou assada em 120 milhões de reais. Eu quero deixar claro para vocês, quem fala, custa isso aqui, não interessa. O promotor, ele sabe hoje aí, que hoje, antigamente, até quando eu me informei, as ações dos órgãos de controle externo eram menores, realmente. Mas hoje, está a Polícia Federal. A Polícia Federal tem hoje, a área da engenharia, talvez até melhor do que a nossa. O Ministério, o TCU, hoje, o secretário do TCU da SESEC na Bahia, trabalhou comigo, o Nicola, é um experto nessa área rodoviária. Eu vim comentar, dando um trabalho que a gente tem que se esmerar mais para explicar para ele. Por quê? Porque eles têm uma área técnica, hoje, equipamento muito melhor do que o nosso. Então, não adianta. Está lá, se mediu a mais, alguém vai pagar por isso. Porque está lá. Entendeu? Então, você paga por preço unitário. Se você fez a escavação de 10, paga 10. Se você fez 20, paga 20. Então, como reduziu os quantitativos, a ponte ficou assada em 120 milhões de reais. O momento político-administrativo que passa o país, isso me lembro que eu era diretor do DERBA na década de 90, logo após o impeachment de Collor, e nós fizemos a linha verde com quase 30% de abatimento. 30%. Todo mundo dizia que a obra não ia sair, saiu. Por quê? Porque no momento que você passa por uma crise administrativa política, isso é qualquer país do mundo. Você reduz o volume de obras porque o dinheiro fica escasso. E as empresas, elas precisam, o que a gente chama na engenharia, pedalar a bicicleta. O que é pedalar a bicicleta? A empresa, ela tem o quadro fixo, que ela começou a demitir, o maior número de demissão, talvez, na história do país. Mas ela tem um quadro que ela tem que preservar, porque quando ela perder aquele quadro, ela não recupera na próxima obra. E ela tem que manter esse quadro. Para manter, ela baixa o preço nas obras para poder pedalar a bicicleta e não cair, não falir. E onde é que ela tira esse... Por que ela baixa esse preço? No equipamento. É por isso que eu mandei até fazer essa média lá, que não é minha área, é a área de licitação. Mas eu pedi ao pessoal da licitação para me levantar e vai provar o que eu estou dizendo a vocês aqui. As obras de terraplanagem, os abatimentos estão chegando em torno de 30%. Por quê? Porque ele pega a depreciação do equipamento, para vocês entenderem melhor. É como se fosse um aluguel. A empresa, ela vai fazer uma obra, ela tem o equipamento, ela bota o custo do aluguel dela, não aluga de você, não aluga de você, ela aluga o dela. Ele chama-se depreciação. Então, o que ela faz? Tem empresa aí que está botando zero, está botando equipamento de graça na obra. O que é o raciocínio deles? Eu estou com o equipamento parado, estou devendo no banco, estou com o meu pessoal sendo emitido, não tenho dinheiro para pagar a indenização mais. Então, eu estou com o equipamento parado, boto ele para trabalhar, eu cobro só o insumo, o diesel e o operador, e boto ele para rodar, e eu boto a empresa em funcionamento. Então, houve uma redução nessa obra de 17%. as pessoas falam, os engenheiros, os colegas meus, aí falam, só lá a obra não vai sair, é a obra nessa equipe, não tem preço para sair. Eu falei, sai, até porque o segundo colocado baixou 20%. Então, a diferença não está grande, o terceiro ficou uma diferença maior. Então, está dentro do mercado atual. Então, a obra ficou 99 milhões e 600 mil reais. Aí, mostrando a vocês aí, esse desenho eu pedi para o oposto, mostrando que perdeu o sentido da simetria do style. Eu ia gastar mais sem necessidade. Aí, são os vãos, eu vou passar rápido para não, são os cinco vãos do lado norte, e os três vãos do lado, dois vãos do lado sul, e o vão central, é dividido em 149 metros para cada lado. Então, eu tenho uma boca de navegação de 300 metros. Então, com um gabarito aí, de 12 metros, se não me engano, aí foi a capitania do porto que aprovou. Até porque você pergunta, mas quando é que vai passar um navio de 12 metros aí? Não vai passar. Mas a legislação você tem que cumprir, fica uma altura atendendo a navegação. Mas eu depois, eu brinco com o pessoal, se Cabral resolver redescobrir o Brasil, ele passa ali tranquilo. E aí, o último vão, que foi aquele vão de 25, como é, 83, que foi o ampliado. Mais uma parte do sétimo. Aí, mais uma vez, mostrando a perspectiva, mostrando que não tinha sentido mais a simetria. Não, eu estou voltando, né? Acho que eu estou é voltando tudo. Bom, aí eu vou passar de uma maneira rápida, é só para vocês terem ideia, até para explicar o problema das casas do outro lado. que eu fiz essa aflição. Eu fiz a última reunião que nós fizemos, tem um ano e meio ou dois, lá na Maramata, com os moradores, o Ivo estava presente. E eu disse a eles, olha, bote na cabeça de vocês o seguinte, ninguém faz uma obra de um empreendimento dessa para fazer também um acesso irrisório. Não é porque eu sou da região, mas qualquer uma. Quando eu fiz o projeto da Via Portuária, lá em Salvador, eu fui criticado porque, praticamente, me fugiu o nome daquela rua principal, ali da calçada, que é onde vem, é de peça de carro. Acabou a rua de peça de carro comercial. Mas eu fiz a reunião com eles, falei, ninguém vai tomar por isso, nós vamos deslocar para outro local. Agora, Salvador não pode, com a viagem da 01, com a construção da ponte de Salvador e Itapari. Onde é que esse fluxo vai para o porto? Então, todo mundo entendeu, pagamos a indenização, Itaú já havia portuária. Imagina você, foi inaugurado há 5 ou 6 anos, só o Valdo hoje tem a via portuária. Então, alguém, eu costumo dizer, alguém tem que, às vezes, ser sacrificado. Mas esse estudo tem que ser bem feito. E eu vou mostrar a vocês que a gente está pensando em alternativas de talvez não tirar nenhuma casa. Mas não é promessa. Eu aprendi uma coisa, que ninguém é obrigado a assumir compromisso. mas a partir do momento que assumiu, tem que cumprir. Isso aprendi de meu...